Música Agenda do Bispado Maronita para o mês de setembro Dia 11 de setembro, Santa Missa no Rito Maronita Transmissão pela TV Canção Nova Início às 11 horas e 30 minutos da manhã No dia 18 de setembro, às 18 horas e 30 minutos Santa Missa no Rito Maronita em português Transmitida pela TV Canção Nova Nosso endereço é Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano Rua Tamandaré 355, Bairro Liberdade, São Paulo Mais informações pelo fone 11-3208-2904